Vamos agora, dueto por aí, amigão Iantero, por aí? Onde nós fomos? O dueto foi até o Roller Jam, no bairro da Moca, em São Paulo, um lugar super legal, né? Com pista de patinação, máquinas de pinball, mas tem saudades. Eu gostei da pizza, gosto. Mesas de pebolim, sinuca, e fomos lá conversar com o campeão mundial, o patinador brasileiro Caúso Marcel Sturmer. Tá fraquinho, não? Campeão mundial, então roda, a gente vê. O dueto veio patinar, o melhor patinador artístico do Brasil, Marcel Sturmer, garoto, gaúcho, campeão mundial agora no dia 27, no dia do seu aniversário, com a medalha Parabéns, hein, garoto? Ah, muito obrigado. Eu tô vendo que vocês estão super confortáveis aqui, né? Só não é de conforto pra vocês. Ficando o equilíbrio, não tá fácil não, depois de quase 30 anos. Mas vi que você tá perfeito. E essa medalha, qual é a sensação, a emoção, o sentimento de ser o melhor do mundo? Olha, eu achei que a minha sensação ia ser muito diferente do que foi. Eu achei que eu ia vibrar muito, eu ia me emocionar e chorar e tal. Fiquei muito duro, assim, na hora que saiu o resultado, porque é um sonho que eu tenho desde criança. Eu comecei a patinar com 6, 7 anos e eu, já pequeno, falava, vou ser o melhor do mundo, vou ganhar um título mundial. Fala brincando. Mas então, quando tu te vê chegando perto disso, os últimos 5 anos foram de trabalho muito intenso. Eu cheguei várias vezes ao vice-campeonato mundial, cheguei na raspa ali, cheguei perto. Então, quando acontece, tu fica meio, aconteceu o mesmo. Sim, tanto o desejo, que quando você alcançou... É, demora pra cair a ficha, pra conseguir diluir tudo. Vamos lá? Vamos lá? E temos uns passos pra ensinar pro Marcelo. Ah, é? O legal é que eles chegaram antes, tá? Então, assim, eu quero saber o que vocês andaram ensaiando aí. Então, chegamos, chegamos bem, inteiros. Um pedaço só. Deixa eu dar umas voltas aqui. Isso é importante, começou bem. Estorfando um pouquinho, hein? Tudo bem. Você estava falando do seu começo lá, 6, 7 anos. Como é que veio esse interesse pela patinação? Os meus pais foram atletas, né? De esporte de perna. Meu pai jogou futsal, minha mãe fez atletismo, então eu cresci ouvindo histórias de competição. Então, eu não sabia que o esporte poderia ser pra recriação, por exemplo. Como as pessoas estão fazendo aqui. Então, eu sempre procurava um esporte que eu achasse que eu seria bom pra que eu pudesse competir. E eu já tinha feito todos os esportes comuns, assim, né? Populares, digamos. Futebol, natação, vôlei. E com 6 anos, meus pais levaram eu e meu irmão pra assistir um show de patinação, que era um esporte extra classe no colégio onde eu estudava. Periquitos e revistas. Basicamente. Vou tentar fazer esse esporte também. Quando você se deu conta de que a patinação pra você seria uma realização pessoal e profissional? Acho que desde muito cedo, cara. Com 9 anos eu fui campeão brasileiro pela primeira vez. E eu sempre quis mais, assim. Eu sempre quis conhecer o mundo, eu quis conhecer as pessoas, enfim. Eu quis muito mais da minha vida do que ficar apenas lá. E eu vi na patinação uma oportunidade pra isso. Então, eu me agarrei com todas as forças. E quando também alguém disse pra você, Marcel, você tem jeito pra coisa e você vai ser campeão? No primeiro dia de aula. Sério? É? No primeiro dia. Porque geralmente a criança, quando começa a patinar, ela fica marchando um pouco durante um mês ali, algumas semanas, pra não se machucar. E eu botei o patinho e saí andando de frente, de costas. E a professora falou, nossa, você tem bastante talento, você deveria continuar. E eu brinquei no primeiro dia de aula com os meus pais, já lá. É, eu vou me dar bem, vou ser campeão mundial. Falei brincando, claro. E, enfim, 22 anos depois aconteceu. E agora você planeja o quê? Até quando, normalmente? Qual é a vida útil de um patinador pra competição? A vida útil é uma base de 30 anos, 32 anos. E eu tô com 28. 28, fez agora, 28. É, isso. Já caiu muito ou não? Muito, nossa. É? Treino é pra isso, né? O treino é o lugar que as coisas têm que dar errado, pra tu saber onde tá teu ponto fraco, pra treinar aquilo e não errar na competição. E qual era o seu ponto fraco? O meu ponto fraco, quando eu comecei a patinar, eram os giros. Eu era muito, eu era um patinador de salto. Eu saltava muito bem, tinha muita força na perna, mas... É, mais ou menos como o meu estilo. É o que eu reparei antes. O dele já é, ele gira bem, né? Ele gira bem. E o salto falha. Olha que tamo indo, tamo indo. Vai, 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 vai. Tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo. Tamo indo. Opa, opa. Não, tá tranquilo, amigão. É, a especialidade dele é o giro. É o giro, é o giro. Marcel. Marcel, falou, garoto. Valeu. Valeu, obrigado aí. Foi um ótimo dueto. Valeu. Obrigadão. Pô, vocês se cumprimentam duros, né? Vocês também. É. Então, vamos lá. Assim, o que é isso? É, ele solta, ele solta, ele solta, ele vai cair. Tá na frente da câmera. Exato. Não, mas não dá pra que, só na frente da câmera. Não é na frente da câmera. A câmera tem que mudar. Tá colada aqui, né? É, eu tô grudado aqui. Ele tá se divertindo aqui. Ele tá secando a gente. É, eu tô grudado. É, obrigada. Aí, aqui, ó. Cai. É, mas não botaram, mano, não botaram a minha deslizada. Só um pedacinho, por exemplo. É, foi bem, foi bem. Marcel Sturber, obrigado, garoto. Foi bem legal.